Alô, São Luís do Quitundi! É Alexandre Conselheiro Tutelar! Número 14, é só digitar e confirmar! Chama! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É Alexandre Conselheiro Tutelar! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É 14, Conselheiro Tutelar! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É Alexandre Conselheiro Tutelar! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É 14, Conselheiro Tutelar! E vem Alexandre, é gente de bem! A gente vai votar, vote também! Pra Conselheiro Tutelar, com ele eu vou! Alexandre é 14! Vai cuidar do adolescente e criança com dedicação! Defender com muita garra e determinação! Pra Conselheiro Tutelar, com ele eu vou! Alexandre é 14! São Luís do Quitundi, a cidade inteira! Tá com Alexandre, ele é gente de primeira! Alexandre é 14 pra Conselheiro Tutelar! Vamos junto! Vai! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É Alexandre Conselheiro Tutelar! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É 14, Conselheiro Tutelar! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É Alexandre, Conselheiro Tutelar! Dia 1º de outubro, eu já sei em quem votar! É 14, Conselheiro Tutelar! Vem, vamos junto! Em defesa dos direitos das crianças e adolescentes! Vote! Alexandre pra Conselheiro Tutelar! Número 14! Olha o 14 aí! É Alexandre Conselheiro Tutelar! Alexandre é 14! É 14!